Passagens mais caras, as novas tarifas do transporte coletivo de Porto Alegre já estão valendo. O reajuste anual elevou de R$ 3,25 para R$ 3,75 o valor da passagem de ônibus. E as lotações também tiveram aumento de preço. Quem começou a semana pagando mais caro para pegar o ônibus, reclamou que o aumento de R$ 0,50 está pesando no bolso. Um absurdo, né? Para a gente vir bem nos horários de pique, o ônibus lotado, não poder passar da roleta é horrível, um absurdo. Eu não concordo. Eu acho que é muito caro a passagem. Para muitas pessoas que não têm condições, isso dificulta muito, né? A fórmula para chegar ao novo valor estava prevista no edital de licitação do transporte coletivo. O dissídio dos rodoviários impactou no reajuste. 47% do preço da tarifa corresponde ao salário da categoria. O índice de inflação também foi considerado no cálculo. Não é o principal responsável, é o único. Quando houve a licitação, lá no meio do ano passado, ninguém imaginava que a inflação se acelerasse dessa maneira. Mas, infelizmente, ela se acelerou e o IPCA, que é um dos índices que tem menor repercussão de índice inflacionário, ele subiu bastante também. Nós hoje temos, a cada 100 pessoas que usam o transporte coletivo, 33% não pagam tarifa. E isso acaba gerando um custo adicional em cima da tarifa de R$ 1,23. Ninguém quer terminar com as gratuidades. Agora, temos que rever algumas questões importantes. Porto Alegre hoje tem o maior índice de gratuidade do país em termos de usuários do transporte coletivo. Outro fator que influenciou no aumento da passagem é a necessidade de implantação de ar-condicionado em pelo menos 25% dos ônibus, definida pelo orçamento participativo. A renovação de cerca de 18% da frota já contou com isso. São 296 novos ônibus pelas ruas de Porto Alegre. A grande maioria para a reposição de veículos antigos. Do total, apenas 15 estão sendo realmente somados à frota. A ampliação atende a um dos requisitos da população, que é de reduzir a lotação no sistema de transporte público de 6 para 4 pessoas por metro quadrado. Segundo a EPTC, até fevereiro de 2018, a capital contará com 72 novos ônibus.